Remédio de pressão é a importância dele. Se tem um remédio que às vezes ganha uma conotação ruim para os pacientes e ele faz tão bem, é o remédio de pressão. O que acontece? Muitas pessoas, se você colocar uns 20% da população, tem pressão alta, tem muita gente. E de um modo geral, nos remédios crônicos mais utilizados, alguém descobre a pressão, o médico começa a passar remédio. E você tem que usar pelo resto da vida. Então por que eu digo que às vezes ele ganha uma conotação ruim? Porque às vezes o paciente associa a ele uma série de coisas que não tem muita relação com ele. Então tem paciente que fala, eu comecei a tomar esse remédio e senti que minha libido diminuiu, ou senti que tive isso e aquilo. Isso não é um efeito colateral comum. Óbvio que tem alguns remédios que podem dar isso. Mas de maneira geral, os remédios, os diuréticos, os remédios solosartanas e outros, não é comum com efeito colateral tão importante. Então converse com o seu médico, não deixe de tomar o remédio. É um remédio que previne AVC, infarto, salva vidas. Não pare de tomar o remédio por esses conceitos que às vezes as pessoas passam errado. Um abraço.